Olá, eu sou o Matheus. Olá, eu sou a Carol. Nós somos da Midas Escola de Arte e hoje vamos fazer um vídeo sobre 5 dicas de como ser um grande desenhista. Dica número 1. Pratique o desenho todos os dias. Para se tornar um bom desenhista, um grande desenhista, basta praticar mesmo. No mínimo um desenho por dia. Você pegar hilo, caderninho, bloquinho e criar a sua série de desenhos. Muito mais importante do que qualidade é a quantidade. Então quanto mais você desenhe, melhor você fica. É importante você ter um acesso fácil a esse material de desenho. O bloquinho para desenhar e também um lápis. E você pode levar esse bloquinho para qualquer lugar que você for. Sempre lembrar de praticar. Seja 30 minutos, né? Começar com 20 minutos. E todo dia ter aquela rotina de fazer um desenho observando. Outra coisa importante na prática é você estipular metas, né? Para você não parar assim. Porque não é legal você desenhar aqui um dia, daqui a ficar uma semana, um mês. Tem que sempre estar desenhando. Então a palavra para ter é disciplina. Faça sempre o desenho. Não pense na qualidade. Pense na quantidade. Se você produzir muito, uma hora você vai fazer alguma coisa boa. Se você produzir uma coisa muito boa, você vai às vezes se frustrar, né? Não vai ficar querendo jogar fora o seu desenho e tudo. E não pode ficar querendo achar que é gênio, não. Então, para você criar uma grande obra de arte, né? Uma obra-prima, você precisa de muito tempo. E demora muito. É muito raro até para os melhores artistas da história. Então não tenta ser um gênio, não. Vai criando aí o seu desenho, né? Fica ruim? Fica. Mas o próximo que você quiser vai ficar melhor, né? Isso. E aos pouquinhos vai construindo o hábito do desenho. E a qualidade do seu desenho, aos poucos, vai evoluindo. Dica número 2. Não usar borracha. Isso. Quando apaga o que você fez, né? Você vai e comete sempre o mesmo erro. Isso atrasa o seu desenho. Fica um desenho com marcas, né? E você não evolui. Você fica estagnado. Todo grande desenhista que eu já estudei ou que eu conheço não usa borracha para apagar o desenho. No caso, no máximo, você vai usar borracha para construir seu desenho, né? E não para apagar os erros. O bom desenhista é aquele que erra e sabe errar. Você entendeu? Ele tem o erro, ele está lá desenhando, né? Mas o traço dele é clarinho, ele é esboçado. Então, muitos desenhos, né? Que você vê de um grande desenhista, o erro deles está todo lá. Você quiser ver os erros dele, está lá. Só que de forma que o espectador não tenha essa percepção, né? Você, quando cria um desenho, você cria um desenho para você primeiro e depois para o seu espectador. Você vai errar, com certeza. O desenho, o erro é uma certeza. Então, tenha mais cuidado. Não faça aquela linha muito escura, né? Vai esboçando o seu trabalho. Os próprios erros vão te mostrar, talvez, qual é o lugar certo de fazer os seus traços. E, com os lápis, você vai manuseando do mais claro para o mais escuro. E, assim, você consegue não usar borracha. Mas, começa bem clarinho, você vai finalizando ele onde você quer, mais escuro, né? E, no final, uma luz e sombra que vai configurar o seu desenho finalizado. Dica número 3. Aprenda a usar a observação. Então, é importante que observar seja uma coisa fácil para você. E isso só vai acontecer com a prática do desenho, observando formas. Por exemplo, observando objetos, pessoas. E, com o tempo, você vai entender que as formas vão virar a imagem, né? Então, você vai esquecer da coisa simbólica do desenho. E vai pensar na forma daquele desenho, daquele objeto que você está observando. E, quando a gente fala de observação, aí, ele está falando muito da memória visual. Você treinar a sua memória visual, né? E para o que a gente chama de tradução da forma, né? Então, na hora que você observa uma figura humana, ou qualquer objeto, né? Uma árvore e tudo, você vai estar treinando, ali, a sua memória visual, né? O desenho de observação é muito importante para a percepção, aí, visual, a cuidade visual na hora de traduzir o seu desenho, né? Então, estar fazendo exercícios para treinar a observação, fazer os desenhos de observação, né? Usar referências aí que você pode ter, qualquer fruta, qualquer planta, uma paisagem, né? Não precisa ser algo muito genial também, você pegar qualquer coisa que você tem, você pode ser, pode usar como tema para treinar a observação, né? Isso. E uma coisa a se falar é que, como o desenho é uma habilidade que, logo na infância, é cortado de muitas pessoas, é difícil voltar a desenhar. Então, o que acontece? Você tem, com a observação, um ganho, que é criar novas estruturas no seu cérebro que vão levar à estrada do desenho. Tudo que a gente aprende são sinapses que estão sendo criadas ali entre os neurônios, né? E acontece que as pessoas param de desenhar cada vez mais cedo. Então, se você ainda não parou de desenhar e tudo, você ainda está desenvolvendo sinapses. Mas, mesmo assim, a sociedade atual, né? A escola e tudo, acaba desenvolvendo muito mais habilidades verbais. Habilidades que não têm tanta ligação com o desenho e também é uma realidade que acaba tornando o desenho uma coisa um pouco dolorosa. Por exemplo, a canigrafia, né? A escrita, ter que escrever ou ter que desenhar em papéis grandes com lápis de cor e tudo. Então, é tentar aí trabalhar a percepção para desenvolver esses caminhos, esses sinapses. Dica número 4. Use boas referências. Então, gente, uma das coisas mais importantes que eu acho, né? Isso, para mim, teve uma relevância muito grande no meu trabalho, é você ter poucas referências, né? Em primeiro lugar, conhecer os grandes mestres da história da arte, que definiram os caminhos que a arte seguiu através da história, né? Então, a gente buscar essas referências, esses grandes artistas, grandes nomes como, por exemplo, o Albert Dürer, que é um alemão do período renascentista, ou até artistas mais recentes. Por exemplo, o John Singer Sargent, que é um artista britânico, naturalizado americano, que é também uma das grandes referências hoje para quem quer trabalhar na área de quadrinhos, de computer graphics, né? Que são esses gráficos de computador e tudo, efeitos especiais. Então, eu recomendo você buscar mesmo essas referências, né? Ao invés de buscar referências que você não sabe que são muito boas. Pela facilidade que existe, né, também de encontrar qualquer coisa na internet, muitas vezes as pessoas seguem artistas, né? Que no momento a gente fica sem saber, assim, qual que é a história dele, né? Como é que ele aprendeu? E é legal mesmo esse estilo dele? Então, tem que ter cuidado com quem você vai seguir, e também não ficar preso a certas pessoas ou determinado tipo de arte, você ser aberto a tudo, né? Enquanto você está começando, geralmente o seu trabalho ganha muitas facetas de tudo aquilo que te influencia, né? Então, se você tiver uma referência de uma pessoa que não provou pela história, não provou, por A mais B, que é um grande mestre, é um grande artista, você vai repetir os mesmos vícios de linguagem que aquela pessoa teve. E você não vai além do que ele foi, né? Então, se você, é muito melhor você pegar, por exemplo, ao invés de uma imagem aleatória ali no Google, de um desenho qualquer de olho, por exemplo, ou você pegar uma imagem de um artista como Michelangelo e tudo, e reproduzir ali como que ele fazia o olho, né? Você vai ver, é um artista que tem bagagem, ele com certeza é um grande mestre, e tudo ali que você estiver estudando é digno. Então, se você, com certeza, todo mundo está começando, vai ganhar traços de quem que ele gosta, é melhor pegar de alguém que você sabe que é bacana, né? É assertivo, né, em quem seguir, e também não ficar preso ao estilo, falar assim, ah, eu vou fazer igual aquela pessoa. Não, você vai ter uma base, estruturar a sua base para o desenho, desenho, pintura, aquarela, qualquer tipo de arte, e, né, vai criar o seu rumo, a sua história. E outra coisa também legal, né, pra fazer, é a pessoa ir no museu, museu de arte, com o seu bloquinho, o seu lápis, né? E praticar o desenho, nada melhor que isso. Estudar o hino mesmo, as obras, né? Tive a oportunidade de ver uma obra. Outro dia mesmo eu fui para o Caraça e pude apreciar algumas obras aí do mestre Ataíde, né? E foi muito bacana. Isso. E artistas, entra aí também brasileiros e artistas internacionais, né, de europeus, americanos, é, tem muitas opções. E aproveitar tudo que a gente tem aí, o acesso à internet, o acesso à biblioteca, ao museu, tudo que facilita, cria um acervo, um acervo para poder desenvolver um desenho muito bacana. Dica número cinco, desenvolver os traços. A coisa principal da linha, né, que é através da linha que você vai expressar a sua individualidade no desenho, né? Então, uma linha que exprime a sua personalidade, né, a sua originalidade, que cada indivíduo é único, né? Então, é tentar usar isso aí a seu favor. E o que evitar para conseguir melhorar o seu traço, né? Primeiro, vamos fazer aquele traço inseguro. Aquele traço que é rajado, que parece serrilhado, né, que a pessoa faz mil traços para fazer um. Aquilo não fica tão legal e é um erro que todos os principiantes basicamente fazem. Eu, quando comecei o desenho, também fiz bastante esse erro e todos os meus alunos que estão começando vêm com esse traço aí, parece que de fábrica. É verdade. E é um traço que te entrega. Quem conhece desenho, né, sabe, olha e vê, olha, poxa, esse traço aí é aquele tipo de traço que... né, de principiante. E a primeira coisa que você precisa para se diferenciar, assim, de todo mundo que seria não tão difícil é elaborar o seu traço. Então, em vez de fazer cinco traços para fazer um, faz um, né? Vai experimentando expressões de traço com força, sem força, né? Um traço mais grosso, mais fino ou que muda de grossura quando você está fazendo, né? Elaborando isso aí, né? E tem aquela coisa, você vai fazer uma linha, né? Você tem medo de errar e aí a gente faz aquele serrilhado. Acaba sendo pior ainda, né? Pela lógica. Se você faz um traço, você tem 50% de chance de errar e 50% de acertar. Se faz, sei lá, 10 traços, a certeza é que você vai errar. A cada traço que você faz, você vai aumentando as suas chances pela pura probabilidade mesmo, estatística, de errar. Então, elaborar o traço aí, né? Tentar criar algumas maneiras de trabalhar a sua individualidade através do desenho, né? Desse elemento, que é o elemento do traço. Isso, e o traço também é que você pode fazer variações, né? De cor e tonalidade. E também outra coisa bacana que eu lembrei aqui, quando eu fui fazer um exercício de perspectiva, né? Lembro que eu fiz a linha, a linha do... O ponto de fuga de ex. Não. Ai, meu Deus. Ponto de fuga. Tá, tá. Deixa eu voltar isso. Outra coisa também, gente, que eu... Não, não. Gente, não, né? Não. Ponto, ponto, ponto. Tá, volta. Outra coisa também que é bacana pra esse exemplo do traço, é quando, por exemplo, eu fui fazer um exercício de perspectiva, eu tive esse problema que o Matheus falou da linha serrilhada. Tinha essa mania. Então, quando eu fui fazer, a gente tem que fazer aquela linha, uma linha, né? Só uma vez. Do ponto de fuga pra fazer as coisas do cenário e tudo, né? Então, daí eu fui fazendo essa linhazinha serrilhada até chegar ao ponto de fuga. E fica uma coisa difícil de você fazer o desenho. Então, até quando a pessoa vai fazer, não só um desenho figurativo, mas também uma questão, um cenário e tudo, utilizando a perspectiva, se você tem esse traço, esse traço inseguro, esse traço serrilhado, você vai sofrer e não vai ficar correto. Você não vai chegar ao seu ponto de fuga dessa forma. Então, tem que ser assertivo, faz uma linha e tudo e treinar isso, porque realmente é difícil. É complicado. No início. Então, é isso, né, gente? Essas foram as 5 dicas pra se tornar um grande desenho. Então, tente praticar alguma delas, quem sabe? Gostou desse vídeo? Então, se inscreve aí no canal e dá um like. Isso. Além de seguir a gente nas redes sociais. Isso. Um forte abraço e até mais!